Música Demanda-me o usuário senhorio Do já fim de semestre a soma escasse Música E a joado de esperas Sei que traça por mês de janeiro A passear ao frio Ele em tais casos para mais tem brilho Que é homem pé de boi Vilão de raça Já creio que o mandado extrai E o passo à mão ganjosa de Agusil Bravil Música Tu que detestas esta corja horrenda Que deveu a ganância inútil sua Primeiro ao chafariz Depois À tenda O avaro alegre Que o semestre mua Acode ao caro negro Antes que aprenda de cães vazios A dormir na rua Música 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 Demanda-me usuário senhorio Do já fim de senhor Música 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 E enjoado de esperas Sei que traça por mês de janeiro A passear ao frio Música 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 Ele em tais casos para mais tem brilho Que é homem pé de boi Vilão de raça Já creio que o mandado extrai E o passo à mão ganchosa Diego Silva viu Tu, que detestas esta corja horrenda Que deveu a ganância inútil sua Primeiro aos carins Depois à tenda O alvaro alegre E o semestre anula Acoba o caro amigo Antes que aprenda de quem esvadeu A dormir na rua Certo? Certo? Tá bom? Certo? Tá bom? Obrigado.